MÍDIAS SOCIAS Hoje em dia tudo tem a ver com quão popular você é nas mídias sociais. Mesmo se você vai tocar o pior set no mundo, ninguém quer saber. O que importa é quão popular você é na mídia social. Antes de eu lançar Out of the Blue, eu era um tipo de homem de casa. Eu gostava de estar em casa no meu estúdio e ir para férias para duas semanas no ano foi suficiente para mim. Eu estava demasiado baseado na Holanda. E quando foi lançada a música Out of the Blue, de repente dentro de alguns meses eu comecei a tocar nos maiores clubes ao redor do mundo. Isso aconteceu tão rápido e realmente mudou a minha vida. Só por causa da música Out of the Blue eu continuo a fazer o que estava. Naquela altura eu estava a produzir tudo realmente muito rápido e muitas músicas por semana. E eu também estava a fazer isso muito sistematicamente. Eu começava com a melodia e em seguida eu construí tudo o resto, mas de uma maneira muito sistemática. Portanto, quando eu criei a música Out of the Blue, tudo aconteceu de repente. Daí vem esse título. Eu simplesmente estava a tocar no teclado e de repente criei a melodia que eu gostei. E decidi de gravá-la e repeti-la. E depois, em combinação com a maneira muito sistemática de fazer, assim é que surgiu o nome Fairy F e depois conhecido como System F. O que eu posso afirmar é que, infelizmente, a maneira de seguir de forma lenta, mas segura, já não tem nada a ver com a música. Hoje em dia você será julgado pelo set que vai tocar. Hoje em dia tudo tem a ver com quão popular você é nas mídias sociais. Mesmo se você vai tocar o pior set no mundo, ninguém quer saber. O que importa é quão popular você é na mídia social. Não interessa se você concorda com esse facto ou não, mas essa é a verdade para onde é que está a mover a área de Dance Music. Em termos de colaboração com rapazes mais jovens, eu acho que é ótima a ideia. Porque eles cresceram numa era diferente, com uma mentalidade diferente. Eles abordam a música na maneira diferente da minha, portanto é sempre bom de ouvir a opinião deles. Porque eles têm a razão naquilo que está acontecendo agora. Você também é capaz de estar no centro da indústria de música atual, mas você simplesmente já tem uma história mais longa. Mas ao mesmo tempo, para eles é bom de colaborar com alguém que já tem uma história mais longa e que é um veterano nisso. Alguém que é capaz de partilhar a experiência. Portanto, isso é uma combinação fantástica. É uma combinação. Uma vez no multidão, houve um grupo de rapazes que tinham consigo um amigo que estava numa cadeira de rodas. E todos eles estavam a divertir-se e a saltar na multidão, enquanto o amigo deles continuava a ficar no chão. No momento, eles levantaram o seu amigo para o ombros, junto com a cadeira de rodas, e o rapaz estava a divertir-se imenso, e em seguida perdeu o equilíbrio e caiu para o multidão. Eu dou muito respeito a isso, mas quando isso acontece, é muito engraçado. Agora eu estou escrevendo o material que eu comecei a criar novamente com o Agorella. De momento, eu estou a trabalhar no projeto Fairy Karsten, que será disponível no próximo ano. Dentro de muito, em breve, poderei fornecer mais atualizações. Abertura 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 Obrigado.